lacrados na maioria dos meios de comunicação, a torcida querendo pegar vários profissionais, jogadores psicologicamente no estado deplorável, tanto que no primeiro mês foi muito difícil de ter um trabalho super diferente do que a gente estava acostumado, porque nós tivemos que recuperar os caras psicologicamente, o Wanderlei foi, eu já toquei nesse assunto já, o Wanderlei, uma das características dele é essa situação do embate, ele gosta muito, ele é um cara que ele abraçou muito o grupo do Corinthians, sabe, e os jogadores respeitaram muito isso daí, porque ele tomou a frente do negócio e eles estavam se sentindo um pouco desprotegidos em relação a isso, não que os outros profissionais que passaram não fizeram o trabalho que tinha que ser feito do treinador, mas eram jogadores mais jovens, eram treinadores mais jovens que de repente não tinham peso como tem o Wanderlei no Xemburgo, né, e nesses cinco meses de trabalho eu acredito que foi um trabalho muito difícil, prazeroso, com muita cobrança sim, porque quem trabalha no Corinthians tem que estar acostumado com isso e a gente, nós da comissão técnica todos, o menos águia sou eu, né, né, o resto é tudo o cara, cobra criada, tudo com esse professor Melo, Wanderlei, né, então eram profissionais que tinham essa experiência muito maior que a gente, e esse trabalho de reconstrução da equipe, colocar a equipe em situações favoráveis nas três, nas quatro competições que estavam disputando, né, no caso três, que eram Libertadores.